Bom dia, pessoal. Eu estava contando para eles, sabe? Que eram duas aulas minhas, juntinhas, e duas aulas do Luiz, juntinhos. Aí a gente separou, botou uma minha e uma dele, uma minha e uma dele, que é para vocês não enjoarem da gente, né? Duas semanas seguidas, assim. Então, semana que vem é ele, vocês já sabem, né? Então, a gente fez assim, uma assim, uma não, uma assim, uma não. Para ficar mais animado, né? Não ver a mesma cara, né? Aí vem num sábado, está aquela cara, vem no outro sábado, a mesma cara, ah, enjoei, né? Aí vai achar que no terceiro sábado sou eu de novo, aí eu não quero mais não. Aí a gente foi revezando. Hoje nós vamos falar sobre obsessão, e como disse a ideia, é uma aula estigante e é uma aula que todo mundo tem alguma coisa para contar, né? Eu fiz a aula de mediunidade com vocês e eu disse que todo mundo ia ter alguma coisa para contar. E a aula de obsessão é igual. Todo mundo vai ter alguma coisa para contar. Então, agora quem vai fazer os combinados, o Luiz gosta de fazer os combinados dele, eu vou fazer os meus com vocês também, né? Quais são os combinados? Que a gente seja bem sucinto hoje. Porque é uma aula de conteúdo denso, grande, né? Rodrigo estava ali contando quantos slides você tem, você vai conseguir passar todos? Não foi, Rodrigo? Aí eu falei, ó, vou fazer um combinado ali com a turma antes, né? Então, se a gente, eu quero que perguntem, eu quero que participem, a aula é para ser assim, né? Mas que a gente seja sucinto, que a gente for contar uma história, não conte, ah, quando eu era criança, pequena, lá em Feira de Santana, eu tinha cinco anos, morava numa casa, vai direto ao assunto, tá certo? Que é para a gente poder concluir tudinho, ok? E como eu disse na aula de mediunidade, né? Que ela está sempre entrelaçada com a aula de médiums, essa também está entrelaçada com a próxima aula, que é desobsessão. Hoje nós vamos falar do processo da obsessão e na semana que vem a gente vai falar sobre a desobsessão, né? Como que é a resolução do problema de hoje. Então, muitos assuntos também que vocês forem tocar aqui, é comum, né? Que seja da próxima aula. Então, eu também vou pedir essa colaboração e a licença de dizer para vocês, olha, na aula que vem a gente fala sobre isso, tá certo? Que é para a gente não misturar os assuntos, ok? Dito isto, vamos lá. Vamos ver nossos objetivos. O geral é apresentar uma visão de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento, como nós somos influenciados, né? E os específicos, estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual, prejudicial a todos e a que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos da obsessão, definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão e explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão, ok? Então, hoje nós vamos passar por esses assuntos aí. E aí, lembra que na aula de mediunidade eu falei assim, se for eu que for fazer a aula de obsessão para vocês, eu vou trazer uma pergunta, né? Que é lá a pergunta 459 do livro dos espíritos, onde o Kardec perguntou aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E qual foi a resposta? Quem já viu essa resposta? Mais do que imaginas, né? Mais ou menos isso, né? Com outras palavras. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, eu acho essa resposta, sim, um tapa na cara, né? Pesada, direta, como diria minha avó, curta e grossa, né? São eles que vos dirigem. Então, o que a gente pensa? Eu não tenho opinião, onde ficou meu livre-arbítrio, né? Se são eles, na maior parte das vezes, frequentemente, que nos dirigem. Nós somos o quê? Marionetes? O que vocês acham sobre isso? Diga aí. Quem tem uma opinião sobre isso? Vocês acreditam piamente em gênero, número e grau no que está escrito aí? Concorda, discorda? A gente não é obrigada a concordar, não, viu, gente? Essa semana eu discordei de Freud, né? Então, eu sou abusada mesmo, eu discordei de Freud. Eu acho que já tem uma opinião sobre isso. Depende da pessoa. Então, assim, eu acho que você tem como discernir, eu estava até conversando com ele hoje, que às vezes você tem um, por exemplo, você é uma pessoa forte, digamos assim, né? Então, eu acho que você, quando tem esse autoconhecimento, você percebe algumas coisas, porque você sabe o que é você, o que você quer, o que você deseja, e o que vem aquela coisinha ali dizendo, ó, como se fosse assim, o lado, né? O anjinho e o diabinho, assim. Eu tenho um slide aí que é o anjinho e o diabinho, você adivinhou, vai chegar lá. O que mais? Está certíssimo, né? O que você falou. Depende de como eu me comporto, quem eu sou. Mas isso, aí a gente está levando, e aí é normal também que isso aconteça, quando eu faço essa pergunta, a gente, como está falando de aula de obsessão, a gente está pensando assim, como os espíritos me dirigem para o mal. Então, aí ela me respondeu assim, ah, depende do meu comportamento. Então, se eu me comporto bem, os espíritos não me dirigem? Não, né? Porque lembra que eu falei para vocês na aula de mediunidade que o mecanismo, o processo é o mesmo. A obsessão se dá através da mediunidade. E o que é a mediunidade? O contato, a conversa, o diálogo, a influência entre um e outro. Então, independente de ser bom ou mal, a influência existe. Aí sim, cai na resposta que você falou. Dependendo de como eu ando me comportando, quem eu sou, o que eu faço, como eu me comporto, quais são meus pensamentos, minha frequência vibratória, vibratória, isso tudo eu vou estar sendo influenciada por um espírito bacana ou não tão bacana. Certo? Mas a gente já tem a tendência de pensar logo na influência ruim. A influência existe o tempo todo. É o mesmo princípio da mediunidade. Os mundos se interpenetram. O mundo espiritual e o mundo físico conversam o tempo todo. Lembra que eu falei lá na aula de mediunidade que a nossa mente é um canal aberto? Então, essa influência é 24 horas por dia. Agora, nós estamos falando de obsessão. Mas essa resposta aí está dizendo que muito frequentemente. Porque 24 horas por dia a gente está nesse contato. Quem vai estar do nosso lado depende de quem nós somos. Não foi isso que a gente falou lá na aula de mediunidade? Aí, ó, para vocês matarem saudade. Semana que vem é ele, o carequinha. É. Então, vamos lá. E, afinal, o que vocês acham que é obsessão? Já teve um spoiler lá no primeiro slide dos objetivos. O que é obsessão? Diga aí. Eu tenho certeza que todo mundo pensou, só não falou, né? Espera o microfone chegar. Seja disciplinada. É porque eu acho que eu falo tão alto. Eu acho que é a influência dos espíritos na vida. Quer dizer, a influência dos desencarnados, digamos assim, diante dos desencarnados. Quem mais? Tem outra definição aí de obsessão. Leva ali para a Bel. Diga. Aqui, Camila. Bom dia a todos. Vocês duas juntas não pode não. Eu vou separar. Eu vou separar. Eu vou. Vocês duas juntas é um perigo. Você está junto de Beatriz. Que é pior ainda. Diga, Bel. A obsessão, eu acredito que sejam aqueles espíritos que não se conscientizaram de que já foram e continuam obsediando as pessoas, os encarnados. Muito bem. Quem mais? Encarnado para encarnado, né? E eu sei que você vai falar isso mais na frente. Você é danadinho, hein? Então. Pode. A obsessão pode ser de vários, em vários sentidos. A gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, né? É porque a gente, assim como eu falei da mediunidade, que quando a gente fala em médios, a gente já pensa em ostensividade, né? Em médio ostensivo. Quando a gente fala em obsessão, a gente também pensa de desencarnado para encarnado. Mas ela vai em todas as direções. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Obsessão é a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo desejando prejudicá-lo. Prestem atenção nisso. E todos nós podemos sofrer obsessão? Sim, né? Sim, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Livro dos Médiuns. Diga. Bom dia. Eu queria saber, eu não sei se você vai enxergar isso. Diferença de obsessão e encosto. Encosto, que o pessoal fala numa linguagem mais vulgar, né? Porque acredito que tem espíritos que só não lhe obsidiam para fazer determinadas coisas e alguns que só lhe acompanham, né? Sem sofrer, sem lhe causar nenhuma influência. Existe isso? Já, já, Alana, já. Ela já está perguntando, Alana. Alana chegou perto dela e falou, já, já. Mas eu, brincando, eu quero que vocês participem. Então, tem uma miscelânea aí na sua pergunta. Vou organizar a sua pergunta, tá certo? Então, quando as pessoas dizem assim, encosto, é realmente, como você mesmo trouxe, é uma palavra usada em outras filosofias, em outras religiões, né? Que tem esse linguajar próprio, que a gente, adaptando, seria a obsessão também, né? Encosto, o que você entende pela palavra ao pé da letra? Alguém que está encostado em você, não é isso? Então, seria a nossa obsessão, vamos dizer assim, né? Agora, o que você me trouxe? Quando o espírito está ali porque ele quer te prejudicar, como está dizendo ali, né? Desejando prejudicá-lo. Ou quando o espírito está só acompanhando? Então, tem uma diferença que era o que eu ia dizer agora. Mas, primeiro, eu vou ouvir a pergunta ali e depois eu te respondo. Diga aí. Tá. Quando eu li o capítulo sobre a obsessão e também agora, quando eu cheguei a você explicando... Você fala um pouquinho mais alto, por favor? Deixa eu tirar aqui. Diga. Quando eu li o capítulo sobre a obsessão e agora, vendo a sua explicação, me surgiram dois pensamentos. O primeiro é, obsessão, então, seria, considerando um convívio na vida encarnada com pessoas do nosso meio, qualquer pessoa que tentasse te influenciar estaria, de certa forma, te obsidiando. Seria alguma coisa nesse sentido? Mais ou menos. Continua que eu vou te explicar. Pronto. E com relação a prejudicar, ainda que essa intenção não seja consciente, ainda seria uma obsessão? Então, pronto. Então, a sua pergunta, junta com a dela e eu vou responder tudo numa resposta só. Existe uma diferença, né? Então, obsessão, está lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, é a influência de um ou mais espíritos com a intenção de te prejudicar. Ele sabe o que está fazendo. Ele está ali porque ele quer lhe causar algum dano de alguma forma, por algum motivo. Por cobrança, por vingança, por tristeza, por mágoa. Algum motivo ele tem para estar ali do seu lado querendo te prejudicar. Isso é obsessão. Ok? Influência espiritual é basicamente a mesma coisa, só que ele não está com a intenção de te prejudicar. Só que a gente comumente bota tudo no mesmo balaio, bota tudo no mesmo saco e diz que tudo é obsessão. Então, quando você faz um tratamento de desobsessão, quando você vai a uma casa espírita fazer um tratamento de desobsessão, você está indo ali para dissolver os laços, vamos dizer assim, de espíritos que estão próximos a você e que estão te causando mal. Muito embora, na maioria das vezes, e isso eu falo com propriedade, porque tem mais de 20 anos que eu trabalho na desobsessão, muito embora, na maioria das vezes, os espíritos não estão ali com a intenção de te fazer o mal. Isso é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar. Que a gente acha que quando um espírito está ao nosso lado, ele está ali, é o bicho ruim, é a coisa ruim, é o diabo, é o demônio, é o bicho da cara preta. Não é? Então, vamos diferenciar isso aqui agora, de uma vez por todas. Obsessão. Espírito que está ao seu lado com a intenção de te prejudicar. Influência espiritual. Um espírito que está ao seu lado sem a intenção de te prejudicar, mas ele está te prejudicando. A intenção é o que muda a diferença entre essas duas coisas, o que é a obsessão e o que é a influência. Então, quando ele está com a intenção, ele sabe o que está fazendo, ele quer isso, é a obsessão. Mas, muitas das vezes, e na maioria das vezes, eu vou chutar um número aqui, 70% das vezes, o espírito está te prejudicando e está se prejudicando. É um prejuízo mútuo, mas ele não está com essa intenção. Qual é uma grande... Faça a sua pergunta, que aí eu vou dar o exemplo. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se também tem alguma coisa a ver quando você está com uma frequência vibracional muito baixa. Está com tristeza, está com depressão, está com desânimo. Você atrai esse tipo de espírito ao seu lado, que pode, conscientemente ou inconscientemente, estar lhe fazendo mal, porque sintoniza com aquele seu estado que você está naquele momento. Exatamente. Então, é isso aí, que é o próximo slide, inclusive. Sintonia mental. Um grande exemplo que eu uso em todas as aulas, porque é fácil de todo mundo entender a diferença de obsessão para a influência espiritual é a seguinte. Mãe. Vocês conhecem alguma mãe que desencarnou, que vai estar ao lado do seu filho, quando ela desencarna, para fazer o mal? Vocês acreditam que isso pode acontecer? Uma mãe que desencarnou e está próximo do filho que está encarnado ainda, mas ela está com a intenção de fazer o mal? Não, né? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de tudo, né, gente? Que existem mães e mães, né? Mas 99,9% das vezes não está com a intenção. Não, ela está ali porque as mães acham que os filhos nunca cresceram, porque acham que o filho ou a filha não vai sobreviver sem ela, né? Por saudade, por cuidado, por zelo, por amor. Por isso, uma mãe não se desliga totalmente, vai lá para a sua instância espiritual e fica perto, próximo ao filho, né? Então, isso não é obsessão, porque ela não está com a intenção de fazer o mal. Muito pelo contrário, ela está envolvida pelo amor, pelo carinho, pela saudade, pelo cuidado, pelo zelo, né? Mas ela está fazendo mal, né? E muitas vezes, quando uma pessoa começa a sentir esses sintomas, porque isso acaba indo para o físico mesmo, né? Uma pessoa encarnada começa a sentir alguma coisa estranha e tem um conhecimento e entende e vai a uma casa espírita e participa de uma mediúnica de desobsessão, é a mãe que está ao lado. Médium todos somos, né? Ostensivo. E o microfone não chegou. Ela estava... Uma pessoa que trabalhava para mim há muito tempo, ela tinha isso, ela era média ostensiva, ela via a mãe e a mãe ficava com ela o tempo inteiro. Ela ia dormir, a mãe acariciava, fazia tudo isso, para ela era muito ruim. E aí ela foi para o centro e aí eles foram e trataram, né? Aí a mãe partiu depois de mais... Muitos anos a mãe ficava com ela o tempo inteiro. Então, gente, quando a gente desencarna, a gente perde nosso corpo físico, né? Isso já é claro, todo mundo já entendeu isso. O que que permanece? O perespírito, né? Nosso corpo espiritual, que é um corpo de matéria sutil, muito mais sutil, é semi-material, né? A gente não consegue vê-lo, mas ele é feito ainda de matéria. Mas ele não é apropriado para estar aqui na crosta terrestre. Por quê? Aqui na crosta, onde a gente habita, né? No nosso plano físico aqui, onde a gente está vendo tudo. Está impregnado de energias densas, energias compatíveis com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é como se fosse um escafândero. Vocês sabem o que é um escafândero? Aquela roupa apropriada que o mergulhador usa para ir bem fundo. Quando aqueles mergulhos bem profundos no mar, ele usa uma roupa apropriada, balão de oxigênio, tudo isso. O nosso corpo físico, fazendo uma analogia com isso, é mais ou menos isso, né? Então, quando a gente desencarna e a gente permanece aqui no plano físico, o nosso corpo perespiritual vai se deteriorando. Ele vai começando a ficar doente. Porque nós, encarnados, temos energias densas. Energias que estão aqui próprias para serem utilizadas na matéria. Então, quando uma mãe desencarna e permanece perto do seu filho, com o passar do tempo, ela vai ficando doente. E isso é comum, muito comum, né? Nas mediúnicas de desobsessão, a gente conversar com esse espírito e dizer, você percebe que você já está sentindo... É, eu estou sentindo doente, eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo sem força, mas eu não consigo sair. Eu não posso deixar ele, eu não posso deixar ela. Eu estou falando do diálogo de mãe para filho, né? Eu não posso, ele nunca ficou sem mim, eu sempre resolvi isso tudo para ele. Dá aqueles papos de mãe que quem é mãe aqui vai me entender. Apesar de ela estar se sentindo fraca, deteriorando, fraqueza, estranha e tal, ela continua ali. Então, está fazendo mal para ela também. E, por outro lado, a pessoa encarnada, no caso da minha historinha aqui, o filho ou a filha, também sente esses mesmos sintomas. Em vez de ela estar cuidando daquela pessoa, aquela pessoa começa a sentir alguma coisa estranha, cansaço, dor física mesmo, tristeza, depressão, alguma coisa estranha, né? E aí, nesse momento que procura uma ajuda espiritual. Então, obsessão, o espírito está ao seu lado com a intenção de te prejudicar. Influência espiritual, ele não está com a intenção de te prejudicar, mas ele te prejudica e se prejudica, porque não é o local adequado para ele estar mais. Nós temos separações das dimensões por causa disso, né? Os espíritos podem vir aqui, né? Os espíritos que trabalham, por exemplo, aqui no Harmonia, nós temos uma equipe desencarnada que trabalha em cada trabalho. na UL, nas mediúnicas, nas palestras, no Evangelho, cada um tem a sua equipe, mas eles vêm, trabalham e voltam. É diferente de uma obsessão ou de uma influência espiritual onde a pessoa quer permanecer no local. Se ela permanecer, ela vai adoecer. E aí, tudo bem? Aqui, daí é... Não, não é você não, é o coleguinha de trás. Boa noite. Bom dia. Bom dia, que eu estou acostumado a vir na terça-noite. Perdão. Está perdoado, está perdoado. Meu nome é Lázaro. Quando eu vou dar aula à noite, viu, Lázaro? Só para você não ficar triste. Quando eu vou dar aula à noite, eu também dou bom dia, porque eu estou acostumado a dar aula de manhã. Tenham todos um bom dia. No caso da obsessão, nem sempre também é o espírito desencarnado que está obsediando o encarnado. Muitas vezes é o contrário. Puxa o encarnado... Vamos falar já já sobre isso. Vamos. Ok, obrigado. Como é seu nome? É. Rosali. Então, Rosali falou sobre a sintonia mental. Então, o que que atrai para perto de nós... O que que atrai para perto de nós? Espíritos. O que a gente emite para o universo. Então, ela deu o exemplo quando a pessoa está em depressão, está triste, está com alguma baixa vibracional por algum motivo. Vai estar perto de mim pessoas com a baixa vibracional igualzinha a minha. Não significa que eu estou obsediada. Significa que eu estou acompanhada por pessoas que estão com a mesma baixa que eu. Então, vamos trazer para o mundo dos encarnados. Se eu estou com depressão... Ou... Vamos nem chegar à patologia. Vamos só para a tristeza. Se eu estou triste, baixo astral, chateada... E eu vou trabalhar. Chego lá no meu local de trabalho. E todo mundo percebe isso. Quem vai estar perto de mim? Aquelas pessoas que estão de bem com a vida, acordou alegre, bem humorada. Já estão pensando no sextou. Hoje sextou. Vou sair daqui. Vou tomar uma cerveja. Vou não sei o que. Não sei o que. Vai chegar perto de mim. Ih, Alessandra, hoje está baixo astral. Não fiquei nem perto. Saí de perto. Não é assim que a gente faz? Fulana, Alessandra, hoje está num baixo astral. Não chega nem perto. Porque eu não quero nem me contaminar com isso. Estou muito bem. Hoje é sexta-feira. Eu quero ir para a night. E não quero nem chegar perto da Alessandra. Não é assim? Estou falando de encarnado para encarnado. Um desencarnado é igualzinho. Então, os espíritos que estão com a vibração lá em cima. Legal, bacana, tudo bem, tudo tranquilo. Não vão se aproximar de mim. Vão se aproximar de mim os espíritos que estão com a mesma onda vibracional, igual a minha. Porque tanto na obsessão quanto na mediunidade, que o processo é o mesmo, volto a repetir, é física, gente. Não é espiritual. Isso é física. Ondas curtas, ondas longas. Se você tem um rádio que você quer pegar uma rádio, uma emissora FM, e o seu rádio só emite onda AM, você não vai sintonizar. Isso é física. Então, não tem como. A nossa sintonia mental é assim. O que você emite para o universo é o que você capta do universo. Livro dos Espíritos, questão 833. Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? O que nós temos, nós todos aqui, que nós gozamos de absoluta liberdade? Que ninguém consegue restringir. Se a gente estiver numa cadeia, numa prisão, isso é livre para a gente. O pensamento. Vamos ver qual é a resposta. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe em traves. Então, dizem os cientistas, os neurocientistas, neurofisiologistas, esse povo todo que estuda a mente, o cérebro, tudo isso, que são coisas diferentes, que a gente já descobriu aqui que mente é uma coisa e cérebro é outra. Já descobrimos? Já, né? Cérebro está no corpo físico, mente está no corpo espiritual. Mente é um órgão do perespírito, cérebro é um órgão do corpo físico. Ontem, o Luiz estuda psicologia, né? Então, ontem, ele estava tendo uma aula online e eu passei assim, estava indo para o quarto e escutei o professor falando uma coisa fantástica. Eu falei, vou falar amanhã na aula. Roubar, do professor de psicologia dele. Que ele estava explicando justamente o cérebro e a mente. Então, o exemplo que ele deu é assim, o cérebro é um computador, né? Todo mundo pode ir ali na loja e comprar o mesmo computador. Mesma configuração, mesma placa, mesma memória, mesmo processador. É só eu ter dinheiro, eu vou lá, eu compro e ela compra também, igualzinho. É o nosso cérebro. Mas a mente é o que eu vou colocar ali dentro daquele computador. Então, eu vou ter os meus arquivos e ela vai ter os arquivos dela. É a diferença do hardware e do software, para a galera da informática aí. Então, o que é físico é hardware. O que é o mental, o que é o espiritual é o software. Então, cada um vai ter os seus programas de acordo com a sua profissão, com as suas necessidades. Mas o computador, o físico, a máquina vai ser igual para todo mundo, que é o cérebro. Eu achei fantástico. Roubei, nem contei para ele. Foi o professor dele que estava dando esse exemplo. Então, dizem os cientistas que o ser humano tem em torno de 8 mil a 11 mil pensamentos por dia. Vocês têm noção disso? Se no final de hoje, de sábado, eu perguntar assim, vamos fazer uma lista de tudo o que nós pensamos hoje. Eu acho que, no máximo, assim, com muito boa vontade, a gente vai chegar a uma lista de umas 20 coisas. Eu acordei, eu pensei no que eu ia fazer, eu ia para a harmonia, eu pensei no café que eu ia tomar, na roupa que eu ia vestir, como que eu ia, com quem eu ia, e vamos pensar, vamos aumentar um pouquinho a lista. Pensei em umas 30 coisas. Mas se eu pedir para vocês relatarem os 8 mil pensamentos que vocês tiveram, vocês vão conseguir? Nem eu. Mas os cientistas dizem que nós temos em torno de 8 mil pensamentos. Porque pensamentos são pulsos elétricos. O conjunto de pensamentos é que formam as ideias. Então, o que a gente tem, se a gente for fazer essa menor lista, são ideias. E é exatamente pelo pensamento, porque são pulsos elétricos, que nós emitimos essa onda, essa vibração, essa frequência, essa energia, e atraímos para perto da gente pessoas que têm essa onda, essa vibração, essa frequência e essa energia igual. Certo? Diga. Pegando esse gancho seu aí, você fala mais no sentido do inconsciente. Agora, eu usando material, tipo fumar, beber, eu posso atrair... Se eu beber socialmente, eu não sou viciada nem nada. Eu posso atrair obsessão por conta disso? Eu posso atrair um obsessor? Nós temos um slide lá no finalzinho que eu vou falar sobre isso. Mas eu não vou te deixar no vácuo, não. Eu já vou falar agora. Porque aí quando eu chegar lá, viu, Rodrigo? Eu digo assim, já falei. Rodrigo diz que quando eu chego nos slides que eu já falei, eu saio pulando. Digo, já falei, já falei, já falei, já falei. Então, eu vou falar logo. Isso é um assunto meio polêmico e as pessoas, às vezes, não entendem bem isso. Mas, assim como eu disse na aula de mediunidade, que o contato entre espíritos acontece num estado alterado de consciência. Lembra disso que eu falei para vocês? Mediunidade acontece quando a gente está num estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência pode ser por milhares de coisas. Uma meditação, que é uma coisa bacana, né? Meditação não é uma coisa legal, bacana? Te leva num estado alterado de consciência. Você sai daquela sua vibração e a gente imagina, presume, que você eleva a sua vibração num estado de meditação. Então, você entra num estado alterado de consciência. Quando você usa qualquer tipo de droga, lícitas ou ilícitas, ou seja, não só o álcool, que é lícito, mas medicamentos também, que também é lícito, e que te levam a um estado alterado de consciência, você abre a porta para estar em contato com pessoas que vão se afirizar com aquele momento. Então, numa meditação, provavelmente eu estou elevando meu estado vibracional para cá para cima, eu vou encontrar pessoas que estão nesse mesmo estado vibracional. Uma terapia, uma meditação, uma música, né? Isso aí é mais assunto da aula que vem, desobsessão. Mais para explicar a você. O contrário também acontece. Quando eu altero o meu estado de consciência para baixar a vibração, e o álcool, os remédios, as drogas me levam a isso. Por quê? Porque o álcool escancara as janelas do meu inconsciente. Não é incomum a gente ver as pessoas embriagadas, já bêbadas, fazerem as coisas, brigar, gritar, dançar, subir na mesa, fazer não sei o quê, e depois dizer assim, ah, não sei, não me lembro, lá, 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 né? Algumas arrumam essa desculpa, né? Porque diz que não se lembra. Mas a grande verdade é que a gente altera mesmo o estado de consciência e muita coisa a gente não lembra mais o que fez. Porque naquele momento a gente abriu as nossas portas do inconsciente. Então, tudo aquilo, aqueles conteúdos que estão guardadinhos ali, a droga, o álcool, libera, né? E provavelmente esses conteúdos não vão ser bacanas, né? Quando a gente bebe, tem gente que chora, né? Tem gente que dorme, tem gente que arruma briga, tem gente que fala tudo o que quer. Aí depois diz, ah, não fui eu, foi o álcool, não foi você. Porque o álcool só liberou, né? Coisas que estão ali, eu também me dá sono. Quando eu bebo um pouco demais, eu durmo. Eu sou aquela que não enche o saco de ninguém. Nem para rir, nem para brigar, eu durmo. Eu sou péssima, enfim. Mas você está abrindo a sua porta do seu inconsciente, está abaixando a sua vibração e está atraindo para perto de você pessoas que estão em igual vibração que a sua. Então, sim, né? A Denauer é enfático. Quando vocês ouvirem ele falar em palestras sobre obsessão, vocês vão ouvir ele falar que um copo de álcool já te propicia isso. Aí, ah, Alessandra, mas hoje é a formatura do meu filho, é o casamento da minha filha, eu faço aniversário de casamento, de namoro, eu estou muito feliz. Eu não estou com a vibração lá embaixo, eu estou lá em cima. Estou feliz, é um dia de comemoração, né? Então, você vai atrair para perto de você pessoas com comemoração, pessoas felizes. Não significa que você bebeu e que você vai atrair para você um bicho ruim, né? Não significa isso. Significa, o que eu estou querendo dizer a vocês? Que o álcool libera as portas do seu inconsciente. Quando eu digo álcool, qualquer tipo de droga, libera as portas do seu inconsciente, te bota num estado alterado de consciência e que vai atrair para perto de você pessoas que estão com a mesma vibração que a sua. Se naquele momento realmente eu estou legal, estou feliz, estou bacana, estou comemorando com a minha família, com os meus amigos, eu vou atrair espíritos que estão na mesma vibe, né? Legais, bacanas, felizes, não sei o quê. Mas não é isso que acontece em via de regra, né? Eu conheço um monte de gente e vocês devem conhecer também um monte de gente ou já conheceram pessoas que dizem assim, ah, hoje eu não estou bem não, vou beber, né? Vou para a rua, preciso tomar uma, preciso sair com os amigos, porque hoje eu não estou bem. Qual é o sentido que isso faz, gente? Se você não está bem, você não tem que beber, você tem que ir dormir, tomar um chazinho de camomila e dormir. Se você não está bem, você já está dizendo que não está bem. Aí você vai encher a cara de cachaça para fazer besteira na rua, arrumar briga com quem não quer, né? Se estressar, chorar, ou botar para fora as suas mágoas. Não está bem, vai dormir, né? Concordam? Então, teoricamente, a gente já sabe que por isso as pessoas dizem assim, ah, beber ou atrair coisa ruim. Não, é porque as pessoas usam a bebida como uma válvula de escape errada. Entendeu? Só um minutinho que ela está ali esperando para perguntar. Você falou ali sobre a questão de medicamento também. Quando você está fazendo voluntariamente isso, né? Você muda esse estado seu, quando você ingere o álcool, ingere o medicamento. No caso de um coma, tipo, você sofreu um acidente ou por motivo de doença, você entra num coma e esse estado se altera dessa forma. Existe a possibilidade de você atrair um obsessor? E você atrairia que tipo de obsessor? Vai depender do seu estado vibracional na hora que você entra em coma? Vai depender do seu estado vibracional geral, não na hora que você entra em coma, né? Na aula de libertação do espírito, que foi a aula 5, e foi inclusive eu que fiz essa aula aqui, a gente diz que em coma é um momento que o espírito está numa liberdade parcial, né? O espírito está passeando por aí. E ele vai estar próximo a quem tiver com a vibração igual a dele. Na maioria das vezes, né? Quando o espírito está num estado de coma, ele está sendo assistido, né? Tanto pela equipe espiritual encarnada, quanto pela equipe espiritual desencarnada, tanto quanto os familiares, né? Por mais que a pessoa tenha diferença ali com aquele irmão, com aquele cunhado, não sei o que, naquela hora todo mundo se padece, todo mundo amolece o coração. Então, presume-se que uma pessoa em estado de coma esteja numa vibração bacana. Pode estar numa vibração de dor, de doença e tal, mas que está sendo cuidada, né? Mas não em outras vibrações de raiva, de egoísmo, de outras coisas assim. Diga. É uma dúvida que eu tenho em relação aos alcoólatras, né? Porque eu escuto muito isso. Já escutei muito as pessoas falarem assim. Ah, você está bebendo. E aí tem um obsessor que realmente teve uma vida anterior, quer dizer, a vida quando estava encarnado, bebia muito, e aí tende a ficar, vamos dizer assim, estimulando você a beber. Então, às vezes a pessoa está ali, bebe até um pouco, mas aí tem aquele obsessor que fica o tempo todo colocando você para beber. Eu queria saber como é, tem isso, esses obsessores mesmo, assim, dessa forma que acontece no caso dos alcoólatras, esse é um exemplo específico. Tem. Eu só vou mudar o nome de obsessor, tá? Lembra que eu brinquei, que eu falei assim, isso é bullying, gente? Isso é bullying, né? Porque é uma pessoa alcoólatra, que eu acho que nem se fala mais alcoólatra, agora fala alcoolista, né? Acho que mudou. Alcoolista, né? Alcoólico. Enfim, mudou a nomenclatura. Desculpem se eu estou falando besteira, mas eu sei que mudou a nomenclatura. No meu tempo era alcoólatra, agora eu acho que é alcoólico, né? Enfim. Eu considero uma pessoa que está doente, né? Porque é uma pessoa que depende daquele álcool o tempo todo e não consegue se livrar do vício, é uma pessoa que está num estado de desequilíbrio, certo? Então, as pessoas desencarnadas que estão ali ao seu lado incentivando esse vício também são pessoas em desequilíbrio, né? Então, por isso que eu brinquei naquela aula de mediunidade, que eu falei assim, ó, na aula de obsessão vocês vão descobrir que chamar o coleguinha de obsessor é bullying, né? Porque se ele está ao seu lado, ele está sofrendo tanto quanto você, né? O que que acontece? Tem um espírito hindu que chama Ramatiz, que tem vários livros, e ele usa uma nomenclatura assim, ele diz que os alcoólicos e os fumantes são canecos vivos e piteiras vivas, né? O que que ele quer dizer com isso? Que quando você está ali ingerindo álcool, bebendo, tem alguém atrás de você, perto, próximo a você, sugando aquela energia etílica e aquela energia da nicotina. Isso é um fato, né? Vamos ao que eu falei a vocês há 15 minutos atrás. Estaremos acompanhados das pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, né? Então, se eu estou enchendo a cara, né? Sou uma pessoa que tenho esse vício, porque é um vício, e aí vai para todas as drogas, né? Inclusive de medicamento. Vão estar coladinhos comigo, pessoas que também têm esse mesmo problema, que desencarnaram e não conseguiram se livrar disso ainda. Porque quando nós desencarnamos, os nossos vícios se potencializam a uma potência que a gente não faz ideia. Por quê? Porque o nosso corpo físico é uma grande barreira para isso. Lembra vocês que lá na aula 5, eu falei para vocês que o perispírito tem sensores por todo o perispírito, que nós só temos olfato, audição, tato e visão, os cinco sentidos, né? E o perispírito sente e percebe com muito mais sensibilidade do que o corpo físico. Então, quando nós temos um vício e desencarnamos com esse vício, esse vício toma uma proporção que a gente não consegue mais controlar. E por isso, esses espíritos que desencarnam, mergulhados no vício do álcool e das drogas, procuram desesperadamente pessoas que estão no mesmo vício para eles saciarem aquela vontade deles. Isso é um fato, isso é verdade, isso está em todas as literaturas espíritas e é fato que a gente comprova em todas as reuniões mediúnicas. São obsessores? Estão ali com a intenção de te fazer o mal? Mais um exemplo de influência espiritual. Ele não está ali com a intenção de te fazer o mal. Ele está com a intenção de saciar o vício dele. E aí vai, o Luiz, quando dá essa aula, ele conta assim, vai a saideira, a saideira, né? Aí todo mundo toma a saideira, a cipiqueira, né? E vai, e vai, e quando você vê, você está na décima rodada, todo mundo torto, já falando tudo torto, já ninguém sabe o nome de ninguém, todo mundo cuspindo, aquela coisa horrorosa, né? Porque aqueles cinco que estão na mesa estão rodeados por mais cinco, por mais dez, por mais quinze, né? Agora, em um momento que a pessoa, a pessoa que está encarnada, vamos dizer assim, quer mudar, tenta mudar, e tem aquele obsessor que já, quer dizer, que tem aquela influência que já está acostumada com o vício. Então, eu acredito que ele tende a dificultar a pessoa, que aí eu acho que pode se tornar uma obsessão. Ele tende a dificultar, mas assim é para todos os lados, né? É um relacionamento tóxico que você tem com o seu marido, com a sua esposa, é um relacionamento ruim que você tem no trabalho, é um relacionamento ruim que você tem com uma amiga, né? Você precisa cortar aquele vínculo. É fácil? Não, Alessandra. Claro que não, né? A gente sabe que não é fácil, principalmente quando esse vício está potencializado por um outro espírito. Mas também, pelo contrário, como tudo na vida tem os dois lados, quando você se melhora, provavelmente você está levando aquele espírito junto. Quando você consegue ter essa força, né? Procura um tratamento que a gente indica que seja espiritual, numa casa espírita, vocês vão ver isso na semana que vem. Mas pode ser qualquer outro tipo de coisa que te mude a sua energia mental. Eu falei de uma meditação, de uma terapia, de uma ajuda. Uma vez uma aluna falou para mim assim, sabe qual é a minha desobsessão? Quando eu vou mexer nas minhas plantas. Quando eu tiro o sapato, entro no meu jardim, piso na terra, mexo com as plantas, eu mudo de vibração completamente. Eu posso estar com todos os problemas do mundo, que parece que eu sou transportada para um outro mundo. Isso pode ser desobsessão? Eu falei, pode. Qualquer coisa que mude o seu estado vibracional, naquele momento, eu brinco sempre com vocês, o Wi-Fi cai. Se tem alguém conectado na sua internet, ali na sua mente, você mudou a sua vibração, tanto para cima quanto para baixo, quem está conectado cai. Isso é certo, gente. Isso é certo. Então, é um caso difícil? É. É um caso que precisa de ajuda? É. É um caso que precisa de muita força de vontade? É. Mas também, quando você consegue superar isso, mudar isso, muito provavelmente você arrasta uma galera junto. Quando você entra em um tratamento de desobsessão, vou só falar isso para não tomar aula do Luiz semana que vem, senão ele vai brigar comigo. Quando vocês entram em um tratamento de desobsessão, de uma casa séria, de uma casa séria, e aí eu vou puxar de novo a brasa para a nossa sardinha, porque a harmonia é assim. Você não pode entrar em um tratamento de desobsessão sem você ter um estudo ou uma palestra junto. Porque só chegar aqui, participar da mediúnica de desobsessão, embora não muda nada. Nada. Certo? Então, quando vocês, nós todos, estamos participando de uma desobsessão, estamos sentados aqui, assistindo uma aula, assistindo uma palestra, você está trazendo os seus coleguinhas que estão grudados com você junto. Então, muitas vezes, o tratamento você está achando que é para você, mas é para uma galera. Lembra lá na resposta do Livro dos Espíritos? Um ou mais espíritos exercem influência. Às vezes, não é um espírito, não. Às vezes, tem uma turma perto de você. Isso é uma outra coisa comum que a gente escuta nas mediúnicas, é dizer assim, eu entendi, gostei do seu papo, vou com você, mas não sou só eu, não. Tem um monte lá ainda. Então, às vezes, tem outros espíritos ainda ali. Certo? Vamos lá. Senão, eu não vou conseguir passar os 34 slides e o Rodrigo vai debochar de mim no final da aula. Eu vou conseguir, Rodrigo. Então, qual é o padrão dos seus pensamentos? Vamos lá. Vamos pensar. Pensa aí. Até agora, 10h49, como é que a gente se comportou? Como é que eu acordei hoje no amor, na alegria, na paz, na vibe boa? Eu acordei com raiva, com medo, com culpa, ansioso, preocupado. E aí, quem está na vibe boa? Quem acordou na vibe boa hoje? E quem acordou baixo astral? O resto, né? Porque quem não levantou a mão, nem precisa levantar, porque eu já vi, não vou contar para ninguém quem está no baixo astral, viu? Sono? Vai estar com o espírito preguiçoso do seu lado. Espera aí, Bel. Espera aí que vai chegar. A gente tem que... Seu encosto é a lana? Então, é um bom encosto. A gente tem também que parar com esse negócio de ou espírito bom ou espírito ruim. Não existe. Primeiro que bom e ruim, bem e mal, é tudo vago. Então, vão estar perto de nós pessoas que se afinizam com o nosso estado. Ela brincou ali, ah, eu acordei só com sono. Então, vai estar ali com uma galera preguiçosa, né? Diga, Bel. No sábado passado, na sexta-feira passada também, sem ser ontem, eu tinha falado com muita gente que eu vinha para cá, porque eu estou fazendo um curso, porque aquilo me elogiei demais, sabe? Que achei formidável. No sábado, eu amanheci completamente tonta. E bebeu quantas na sexta, Bel? Nada. Nenhuma. Juro, eu não bebo. Eu não sextei, não. Então, quando eu cheguei aqui, passei muito mal, muito mal. Eu estava aqui assistindo a sua palestra. Eu dormia, dormia, dormia direto. Quando eu saí, encontrei com Tânia lá fora. Eu disse, Tânia, eu estou passando mal. Eu estou sentindo que alguma coisa está me proibindo de vir aqui. Alguma coisa que não está me deixando eu fazer o que eu quero aqui, para vir para cá. Horrível para estacionar, não consegui. Estava quase desistindo, mas eu não desisti. Quando eu saí, Tânia estava lá fora. Ela, na mesma hora, me deu um passe. Eu saí daqui leve, livre e solta. Fui para buraquinho. Fui para buraquinho, encontrei com uma prima, não bebi, continuei não bebendo, mas não tive mais a tontice. Pode ter sido alguma coisa desse tipo? Olha, quando a gente tem alguma influência espiritual, que não queira que a gente esteja ali naquele momento, então a gente está na ULE. Vocês estão aqui na ULE procurando esclarecimento, procurando conhecimento, procurando melhorar alguns aspectos da vida de vocês como espíritos. Se tem realmente alguma influência espiritual que não quer isso, por exemplo, eu dei o exemplo do álcool. Se você é aquela pessoa farrista, que só gosta de farra e tal, mas está vindo para a ULE, aí você está mudando, aí sexta-feira os amigos te chamam, você fala, não, hoje eu vou para a aula da ULE. Sábado, não, sábado de manhã não vou poder viajar não, porque eu tenho aula na ULE. Aquilo que eu falei, os encarnados que estão ao seu lado são os que entendem, os que gostam também, os que te apoiam também. Agora, os encarnados, seus amigos mesmo, da farra, não vão gostar de vir sábado de manhã para a ULE. Vão? Não, provavelmente esses amigos vão começar a falar assim, o Fábio agora está chato para caramba, todo sábado de manhã esse cara está no centro espírita. Ficou um cara chato para caramba, aquele cara que viajava, que bebia, esquece, nem chama mais ele. Da mesma forma, os desencarnados também vão estar conosco pessoas que estão interessadas pelos mesmos propósitos que nós. Pode acontecer de ter alguém que está querendo te perturbar, que eu não acho que é isso não, viu, Bel? Estou só contando uma história. Pode ser alguém que esteja com vontade de te perturbar e comece a criar obstáculos para você chegar aqui. Porque quer realmente que você desista. Quando a gente começa a fazer um tratamento de desobsessão em qualquer casa espírita, pode ter certeza que tudo vai dar errado na sua vida de princípio. É um pneu que fura, é o caminho que não vai, é o filho que adoece, é o patrão que briga ou que te dá um trabalho na última hora. Minha aula é sete e meia à noite, aí eu saio às seis e meia, quando chega às seis e meia, o patrão bota um negócio lá na sua mesa e diz, ó, eu preciso que entregue para amanhã. Aí você não consegue vir para a aula. Acontece. Mas aí a gente tem que estar atento ao orar e vigiar que Jesus ensinou para a gente. A gente tem que estar atento e dizer, não, eu vou sim mesmo. Eu vou, se eu chegar lá meia hora depois, se eu não conseguir ganhar presença, não interessa. Se eu chegar e assistir só 15 minutos de aula, mas eu vou. Porque aí as coisas começam a se acalmar. O que vai acontecer? Essa pessoa vai entender que não conseguiu te influenciar e vai se afastar. Assim como os encarnados, como o exemplo que eu dei. Aquelas pessoas que vão te dizer assim, não vai hoje, não vai sábado não, vamos viajar, vamos para aqui, vamos para ali. Aí você diz, não, eu vou porque eu comecei, eu quero fazer, eu quero terminar. Aí em outra ocasião ela chega e fala assim, ah, não vai hoje não, aquele dia você já foi, eu tudo bem, eu aceitei, mas hoje não, essa viagem vai ser legal, não sei o que, você fala, não, eu vou porque eu quero, não sei o que. Ela não vai te chamar a terceira vez. Não é assim? Para os encarnados, para os nossos amigos, para a nossa família, não é assim? Os desencarnados é igualzinho. E igualzinho. tudo depende de nós, do nosso propósito, da nossa persistência, da nossa constância em fazer tudo, as coisas. Quem ia perguntar alguma coisa aí? Diga. Eu dou um exemplo. Bom dia, gente. A aula 2 eu perdi porque meu carro quebrou a correia do alternador. Aí não vindo, mas eu já repus. E a aula 7 eu perdi por causa de uma cobrança de minha tia, que já tinha mais de 6 meses que não me via. Essa aula 7 não vai ter a reposição. Vai ter. E assim, eu moro em Tonagra e ainda tive que vender o carro. Eu estou vindo de ônibus na sexta-feira e estou vindo para cá de ônibus também. Tive que vender o carro por necessidade e eu acho assim, é tudo querendo conspirar para falar essa palavra contra para que eu pare de vir. Mas eu já disse, em nome de Deus, eu venho e eu vou vencer. Pronto. É isso aí. Isso é para tudo. Não é só para vir para o centro espírita, não. É para tudo na vida. Às vezes você vai fazer um curso que vai te mudar de posição no trabalho, que você vai prosperar, que você vai ganhar mais, que vai ser promovido e tem um monte de gente torcendo contra, que não quer isso. E aí você não consegue chegar no curso e é pneu que fura, é trânsito que não sei o quê, é patrão que não sei o quê lá, é o filho que não sei o quê, é o marido, é a namorada, é a namorada. Mas você persiste ali, bota pé firme, faz o seu curso. Isso é para tudo na vida. Estou dando o exemplo do centro espírita, mas é para tudo. Sempre vão ter pessoas torcendo e pessoas contra. O mundo é assim. As emoções e a vontade geram pensamentos que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, aquele desenho que eu fiz ali do slide, que é o que a gente chama de aura. Sua aura está boa, sua aura está ruim, que não é um nome também vindo do espiritismo, mas que é usado, que é o nosso campo vibracional. Aquilo ali vai atrair ou repelir as pessoas perto de mim. É o que a gente, às vezes, chega perto de alguém e diz, ai, cheguei perto dela ali, não me senti bem, me senti esquisita, porque a minha vibração não conectou com a dela. A dela está baixa, a minha está alta, ou vice-versa. Certo? Então, e outra coisa, gente, eu sempre digo assim, o universo não entende palavras. O universo entende vibração. Nós somos energia. Nosso corpo, físico e espiritual, é energia. Nós não somos matéria, nós somos energia. então, o que eu falo não importa muito, e sim o que eu sou. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou aqui fazendo uma aula para vocês. Vamos dizer que ontem eu assisti a aula de uma outra pessoa que foi o mesmo tema, obsessão. E que eu estava aqui, não estava, não vi, não sei, estou só contando uma história. foi Marie que fez a aula ontem. Então, vamos dizer que eu estivesse aqui ontem e assisti a aula de Marie. Achei a aula sensacional. Morri de inveja da aula dela. Os alunos perguntaram, ela respondeu tudo, os slides dela estavam fantásticos, e eu fiquei ruendo de inveja aqui. Estou inventando uma história. Aí eu estou ali no foyer, ela sai, eu digo, amiga, que aula fantástica sua. Adorei. Você me empresta os seus slides? Ah, eu quero fazer os slides parecidos, porque eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Que aula maravilhosa. Você está de parabéns. Que aula fantástica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai chegar em casa, e vai contar para o marido dela, olha, a minha aula foi tão boa, a Alessandra me elogiou tanto quando eu saí. disse que a aula foi fantástica, pediu meus slides. Nossa, eu saí de lá vibrando. Mas, na verdade, o que eu estava era inveja. Inveja, porque a minha aula não é tão legal, não foi tão boa, não tive tantas ideias bacanas de botar no slide igual a dela. Então, eu falei para ela, posso até ter convencido ela de que eu gostei da aula dela, mas o que eu estava sentindo? Inveja. Qual era o meu campo vibracional? Baixa vibração. Entende? É isso que eu falo. O universo não entende palavras. O universo entende vibração. Então, naquele momento, eu estou atraindo para perto de mim pessoas com igual vibração. A minha. Eu posso estar dizendo uma coisa, mas o que me conecta e o que me situa dentro do mundo, tanto encarnado quanto desencarnado, tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão física, é a minha vibração. O que eu sou, não o que eu digo. O que eu digo, eu posso dizer o que eu quiser. Posso botar a máscara que eu quiser aqui. mas é o que eu sou. Então, vocês vão ter uma aula lá no ciclo 2 que chama Teoria da Doutrinação. Não, como é que é? Como é que é, Dé? Não, a da doutrinação. Ah, Doutrinação, Teoria e Prática. Que vocês vão ter essa aula no ciclo 2. Provavelmente, a pessoa aqui que vos fala vai fazer essa aula para vocês. Então, eu sempre digo nessa aula o seguinte, quando a gente está numa doutrinação, numa mediúnica de desobsessão, não adianta você dizer para o espírito assim, não seja ciumento, isso não te leva a nada, blá, 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 blá. Se eu sou ciumento. Se em casa eu fuço a carteira do meu marido, eu mexo no celular, eu procuro tudo, eu cheiro roupa, eu entro no carro, eu fuço tudo, eu sou uma pessoa ciumenta. Aí quando eu estou lá na doutrinação, no esclarecimento, na mediúnica, eu digo, ah, não seja ciumenta, isso não vai te levar a nada, está te atrasando, olha, olha o seu estado, não sei o que. Palavras. Quantas vezes a gente toma uma paulada assim do espírito, porque o espírito que está desencarnado, ele está percebendo a sua vibração. Então não adianta você falar mentira para ele. Eu já escutei o espírito dizer assim, mas você não faz isso. E eu aprendi. A gente aprende com os erros. Então houve uma época que eu tinha uma questão de perdão minha com alguém da minha família. Há uns 15 anos atrás, graças a Deus, eu já resolvi isso. E um dia, eu lembrei disso. Eu estava numa doutrinação, num esclarecimento, e eu falei, eu não posso dizer para essa pessoa perdoar se eu não perdoo. Então o que eu falei para ele naquele momento? Eu falei, olha, eu entendo exatamente o que você está passando. Sabe por quê? Porque eu passo pela mesma situação. E isso me causa um sofrimento gigante. E eu imagino que você também esteja nesse mesmo sofrimento. E eu sei que a gente não consegue ultrapassar isso de cara. Então por isso que você foi trazido aqui. Porque existem pessoas aqui que vão te ajudar, que vão te dar a mão para que você dê esse primeiro passo. Porque eu sei que é difícil dar esse primeiro passo sozinho. Então eu fui extremamente honesta naquele esclarecimento e deu tudo certo. E sabe o que foi bom? Serviu para mim também. Porque quando a gente está na doutrinação, ó, chego a ficar todo arrepiado. Quando a gente está na doutrinação, no esclarecimento, o que a gente está falando é para lá e para cá. Então isso é para o nosso dia a dia. Estou dando um exemplo de uma mediúnica, mas isso é para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. A gente não pode dar conselho para uma amiga ciumenta se a gente é ciumento. A gente não pode dar o conselho de uma pessoa que é estressada, raivosa, aquela pessoa que tudo quer girar a baiana, como diz o pessoal, vou rodar a minha baiana, eu faço, eu aconteço, comigo não, não sabe com quem está falando. Se eu sou assim também, eu posso estar aqui posando de cordeirinho, de facilitadora da Uli, não sei o que, mas lá fora eu sou o raio que o parta. Não sou não, viu gente? Eu sou gente boa, sou bacana. Estou só dando exemplo. Mas não adianta eu falar isso para você, porque são palavras. A gente emite vibração, nós somos energia. Então tem que pensar como quem eu sou, como eu me comporto, o que eu ando emitindo, o que eu ando captando. Lá vem ela com as histórias, diga. Ai, meu pai, não vou perguntar mais, hein? Diga, eu quero, é só para te cutucar. É, é só uma dúvida. Quando a gente está dormindo, a gente pode sofrer esse processo de obsessão. Eu sei que a gente está em desdobramento, quando você está dormindo. Só que é isso que aconteceu um caso que aconteceu comigo. Eu dormindo e senti minha cama como se alguém tivesse, né, deitado comigo. Esse pode ser um processo obsessivo. Eu estava dormindo e eu senti isso no colchão. E olha que meu colchão nem é mole, viu? Mas o bicho, acho que era mais pesado do que eu. Era o espírito gordinho, hein? Duas coisas. Primeiro, dormindo, acordado, espírito. Somos espíritos. Dormindo, acordado. Quando estamos dormindo, estamos em libertação parcial do espírito, né? Estamos parcialmente livres, libertos do corpo físico. Espíritos. Então, estamos próximos à mesma coisa. A quem está em estado vibracional parecido com o meu. Independente de eu estar dormindo ou de eu estar acordado. Espírito. Né? O que está dormindo lá é meu corpo físico. Eu, espírito, não durmo. 24 horas no ar. Certo? Aí, ah, eu percebi um espírito do meu lado. então você não estava dormindo tanto assim, né? É, vamos combinar. Mas, então, eu percebi um espírito do meu lado no quarto. Qual foi a sensação que você teve? Boa ou ruim? Eu só senti a cama, não é? Como se alguém tivesse... Então, o que vai te dizer se o seu, a sua companhia era boa ou ruim é você mesmo. Né? O que que eu senti naquele momento? Ah, eu tomei um susto, mas fiquei tranquila. Não, me deu um medo, me deu um... Fiquei toda arrepiada, me deu uma tristeza, me deu uma vontade de chorar, me deu um pânico. Não, me deu uma alegria, eu me senti bem, eu tomei um susto, mas eu me senti uma sensação boa, uma sensação me envolveu de carinho. Então, é igual sonho, sonho, Jung diz que sonho é do sonhador, né? É a mesma coisa. Então, é o que você sentiu é que vai te responder, não sou eu quem era que estava do seu lado. Era gordinho, né? Que você falou, né? Gordinho igual você. Pois é. Diga. Bom dia, meu nome é Reine. É só dando um testemunho de algo que acontecia comigo comercialmente falando. Eu tinha dois clientes que eu me considero uma pessoa boa e uma vendedora boa também. Mas eu tinha dois clientes que eu sentia que a energia deles era muito ruim comigo. E assim, falavam por trás, falavam mal de mim, etc. Aí eu comecei a criar também algeriz a eles. E aí com o esclarecimento espiritual, né? Eu comecei a enxergar que era um problema deles, que não era um problema meu. Que eu não tinha nada contra eles, que eles tinham contra mim. E aí, quando eu consegui transformar essa energia que havia em mim, eu hoje sinto eles muito melhor comigo do que era antes. então hoje eu não me sinto incomodada com a presença deles. Eu mesma procuro buscar eles até mesmo para me exercitar, para exercitar minha paciência, minha tolerância, enfim. E sinto que hoje realmente o problema era dele e não meu. Então muitas vezes a gente tende a transferir aquela sintomática que é do outro para a gente. mas aí a gente hoje vale a pena a gente parar para pensar será que é minha essa energia ou é dele? Então, essa sua fala me leva a duas, me lembrei de duas coisas. A primeira, a gente tem uma pessoa que sempre faz a aula aqui que é uma das fundadoras da casa que é a Isabel Guimarães, não sei se esse semestre ela vai fazer a aula aqui para vocês, mas ela brinca com a gente, ela diz assim, quando a gente diz assim, ai meu Deus do céu, dei-me paciência, a gente não fala assim, ai Deus, me dê paciência, Deus vai te dar um monte de situações para você exercitar a sua paciência. Ele não vai te dar paciência, ele vai te dar um monte de situações para exercitar a sua paciência. Não é paciência que você quer adquirir, então vamos, toma aqui, um monte de situação que é para você aprender a ter paciência. Essa sua fala me lembrou isso. E a outra coisa é isso mesmo, a gente atrai, a gente potencializa isso. Então, se a gente neutraliza, isso cai para todos os assuntos, inclusive que eu falei do álcool, não sei o quê. Então, é a nossa força de vontade, a nossa percepção, a gente muda quem está à nossa volta, no nosso mundo. Vamos lá, gente, o que é a obsessão? No Evangelho segundo o Espiritismo diz, é a ação persistente que um espírito mal, olha o mal aí, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos contextualizar, é uma fala antiga, fala mal, é justamente isso, é a intenção de lhe fazer o mal. O espírito está ali com essa intenção. E Adenauer diz, muitos comportamentos humanos são via de regra ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba pela sutileza e pela ausência do conhecimento em se distinguir distintas origens das ideias. Então, pergunta clássica dessa aula que ninguém me fez ainda, é como que eu sei que eu estou sofrendo um processo de obsessão. Sempre vocês me perguntam isso, hoje vocês não me perguntaram, então eu vou perguntar, né? Pelo autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, como eu ajo, quais são minhas atitudes, como que eu me comporto perante isso, perante aquilo, como que eu ajo e eu estou agindo de forma diferente, eu estou me comportando de forma diferente, opa, alguma coisa diferente está na minha vida. Então, vamos, é o que ela falou ali, vamos parar. Percebeu, mas eu normalmente não faço isso, ou as pessoas te trazem isso. Eu sou uma pessoa comunicativa, falo pra caramba, estou sempre tentando manter meu astral lá em cima, e aí agora isso não é mentirinha não, isso é verdade. E aí se as pessoas chegam perto de mim e dizem, Alessandra, estou te achando tão calada ultimamente, tão baixo astral, está acontecendo alguma coisa, está com algum problema? Opa, luz vermelha acesa, sinal de alerta. Eu não sou assim. Se as pessoas estão me percebendo assim, eu posso, eu não estar me percebendo assim, mas se uma pessoa chegou e falou isso, duas pessoas chegaram e falou isso, a terceira pessoa falou isso. Então, realmente, tem alguma coisa errada no meu comportamento que eu posso não estar dando conta de perceber. mas as pessoas que me conhecem e me circulam perceberam isso. Então, esses são os dois sinais para a gente entender que está sofrendo alguma influência por aí. Ou eu mesmo perceber que eu, uma situação qualquer, passou, você chegou em casa de noite e falou, eu devia ter feito isso, por que eu fiz isso? Normalmente, eu não faria isso. Por que eu fui tão agressiva? Por que eu fui tão grossa? Estranho. E se aquilo continua acontecendo na sua vida, vamos acender esse alerta. Ou se as pessoas te sinalizam. Diga. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber se influências espirituais de um ambiente ou de terceiros podem influenciar você. por exemplo, eu não bebo, mas minha família bebe demais. E eu fico naquele ambiente e eu percebo muitas vezes que influencia meu comportamento de uma forma muito diferente do que eu costumo agir. Eu gostaria de saber se aqueles espíritos que estão se beneficiando daquela energia que não sou eu que estou produzindo, eu posso me influenciar com eles. Como é a sua influência? O que você percebeu? O que você percebe de diferente? Eu brigo com as pessoas. Então, pode, pode. Mas aí agora eu vou me arriscar a dizer, eu vou me arriscar a dizer, tá? Não vou dizer que é ou que não é. Minha opinião particular. Você já está incomodada de estar em um ambiente que você não se adequa. Então, quando a gente entra em um ambiente que a gente não se adequa, que não fala a nossa verdade, a gente automaticamente muda a nossa vibração. Eu não queria estar aqui, eu não gosto de estar aqui. Casais, por exemplo, que têm religiões diferentes, ela é espírita, ele é evangélico. Aí ela fica insistindo. Vamos lá no centro comigo, vamos lá no centro comigo, vamos lá no centro comigo, vamos lá no centro comigo. Como é que ele vai entrar aqui na porta? Irritado, porque ele não queria estar aqui. Então, vai atrair para perto dele pessoas irritadas igual a ele que não queria estar aqui também. Então, é isso. Eu imagino que seja isso. Porque você não está emitindo essa energia etílica, você não está em um estado alterado de consciência, você não ingeriu nenhum tipo de droga. Então, eu acho que a sua própria vibração de não estar feliz, de estar naquele lugar, é que você percebe essa irritabilidade sua e aí começa a criar caso com todo mundo. Certo? Então, aí, Rodrigo, vou ter que falar isso. Isso eu já falei, vou ter que pular o slide. Rodrigo fica implicando comigo. Esse eu já falei, Rodrigo, já falei a diferença de obsessão e influência espiritual. Obsessão é a ação persistente de caráter contínuo que o espírito exerce sobre o outro e é sempre negativa. A influência é uma ação sutil, boa ou má de um espírito sobre o outro, tem caráter eventual e sem a intenção ruim. Eu não falei já isso? Vou pular o slide. Quem são os obsessores? Aí a Denauer diz pra gente, são gente como a gente. Gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmas e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Nós. Todos nós. Então, todos nós passamos por conflitos. ninguém aqui tem uma vida reta. Ninguém. Todo mundo aqui tem raiva, tem ciúme, tem avareza, tem inveja, tem vaidade, tem orgulho. Todo mundo aqui. Nem adianta alguém levantar o dedo e dizer, ó, eu não tenho vaidade. Tem. Eu não tenho orgulho. Tem. Eu não tenho ciúme. Tem. Todo mundo tem. Vamos lá lembrar essa aula de espírito. Todos somos espíritos imperfeitos. Todo mundo tem. Em maior ou menor grau. É igual a mediunidade. Eu não posso permanecer. Eu não posso ter esse rótulo. Aquilo que eu falei das pessoas trazerem para você e ser o seu sinal de alerta, se alguém te rotula assim, a Alessandra é muito agressiva. Opa, eu preciso mudar isso. porque tudo que é meu rótulo pode me propiciar estar perto de pessoas iguais e pode me gerar uma obsessão. Ok? Isso, gente. Então, as pessoas que estão perto de nós são pessoas iguaizinhas a gente. Com o mesmo bumerangue, o mesmo a montanha-russa de sentimentos. Por isso que a gente, na mediúnica de desobsessão, a gente diz o esclarecimento, a doutrinação. É uma conversa. Numa mediúnica de desobsessão, ninguém pega o espírito e expulsa, como se tem em algumas religiões que usam esse palavreado. Expulsar, afastar, não. É conversar. Fazer ele entender por A mais B que aquilo ali está fazendo mal para ele e para outra pessoa. Oferecer uma ajuda, oferecer uma mão para aquela pessoa compreender, enxergar aquilo que para ele é muito grave por uma outra ótica. e uma outra coisa também que a gente tem que desfazer aqui nessa aula de obsessão é que nós somos vítimas e os obsessores são os algozes. Todo mundo aqui é algoze também. Essa é a nossa melhor encarnação. Hoje, eu, Alessandra, em 2022, é a minha melhor versão. Imagina como eu era há 10 anos atrás. Que boa bisca que eu não devia ser. E todo mundo aqui. Todo mundo. O espírito não envolui. O espírito só evolui. A gente não volta para trás. A gente só vai para frente. Então, se hoje eu sou cheia de defeitos, imagine como eu era 10 encarnações atrás. Então, eu já devo ter enganado, traído, matado. Tudo isso. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui já passou por isso. Então, quando a gente bota o dedo na cara do amiguinho, do irmãozinho e diz ele é meu obsessor, eu também posso ser. Ou, se ele está me cobrando alguma coisa, eu posso ter feito alguma coisa bem ruim para ele que eu não me lembro. Quando eu reencarnei, me deram o tal do véu do esquecimento, e eu não me lembro. Mas ele que está desencarnado e ainda não voltou para o corpo físico, se lembra e sente a mesma dor. A dor está latente nele. Então, ele se acha no direito de vir me cobrar e ele está coberto de razão. Por isso que na mediúnica de desobsessão, a gente vai conversar com ele e vai fazer ele entender tudo direitinho. Certo? Diga. Alessandra, a gente está falando de desencarnado, obsediando o encarnado, o encarnado desobsediando. A gente está falando de tudo. Certo. Eu vou chegar lá nesse slide. Eu estou correndo que é para eu conseguir cumprir o que eu falei para o Rodrigo. Existe a possibilidade de encarnado ou encarnado também obsediar um outro? Existe, sim. Ok. Vamos lá. Então, esse texto está em Psicologia e Mediunidade de Adenauer. Ele diz, não existem maus espíritos, não existem. Mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria, como se pertencesse a uma raça diferente. são pessoas que naquele momento estão em atitudes inadequadas e muitas vezes com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnadas pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isto é, não são permanentemente obsessores. Então, digo de novo, Adenauer disse lindamente, mas é exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. uma pessoa que está assim, aí vamos para a obsessão, ele está aqui do meu lado com a intenção de me prejudicar, ele não está sem motivo. Ele deve ter um motivo plausível para estar querendo me ferrar. Eu devo ter ferrado ele em outra vida, em outra situação. Então, ele só está ali com o pensamento radical, como Adenauer traz ali, porque ele acha que ele está o dono da razão. E ele está o dono da razão. Eu aqui não me lembro mais disso. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo. Certo? Não existem pessoas maus, mais ou pessoas boas. Existem pessoas em conflitos. Quantas vezes a gente tem uma opinião, e aí, vamos tirar a obsessão, vamos falar do dia a dia. Quantas vezes, às vezes, a gente está com uma opinião radical de uma coisa, chega dez pessoas e diz, não, mas pensa bem, não vai assim, vamos ver por outro. Não, porque não foi você que passou por isso, fui eu. Então, eu que sei o que doeu na minha carne, a gente não fala isso. Quantas vezes a gente já falou isso? Talvez não tão enfático como eu estou dizendo aqui, mas o que eu estou querendo dizer? Que, às vezes, um monte de pessoas dão conselhos, dão conselhos a gente, e a gente não escuta, porque a gente se acha com toda a razão. E a obsessão parte disso aí. Então, não existe vítima nem algoz. Existem pessoas se relacionando e achando pelo prisma, pelo olhar que ele está enxergando que ele que está com a razão. Obsessor e obsediado. Hermínio de Miranda diz, o obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Allan Kardec diz, as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, tudo o que eu falei, orgulho, vaidade, tristeza, raiva, tudo o que a gente tem. A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Então, se tem alguém perto de mim, é porque eu estou permitindo. Se eu não estiver permitindo, ele não estará perto de mim. A Denauer brinca aqui nas palestras dele. Uma vez, perguntaram a ele, você não tem medo de obsessor? Ele falou, não. Se eu perceber alguma presença ruim, algum sentimento ruim, eu digo, fica comigo aí o dia inteiro que você vai ver o que eu vou fazer. Dono de si, porque ele sabe que hoje ele tem uma vida reta, o trabalho que tem aqui na fundação, que ele é fundador, ele sabe o que ele faz, ele sabe que ele não faz mal para ninguém. Então, ele diz, fica aí do meu lado que você vai ver. Se eu te fiz algum mal em algum momento em outra encarnação, hoje eu não faço mais, hoje eu sou outra pessoa. é mais ou menos isso aí. Não existe a presença de um sem o outro. Você se garante de mandar um obsessor ficar do seu lado e durante 24 horas você não dá uma brecha para ele dizer, ó, está vendo aí? Quem é que se garante aqui de fazer isso? De não ter um momentozinho de raiva, de vaidade, de soberba, de olhar o colega, quem é? Eu não me garanto, vou confessar para vocês, a DENAL é se garante. Então, não existe um sem o outro. Se dá através a conexão entre ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram a receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético e que causa essa atração. Então, o que eu chamo atenção para esse slide de vocês aí é a palavra acentuando. Então, outra coisa para a gente sair dessa aula aqui hoje sabendo. Ah, eu ando brigando muito no meu trabalho, descobri que eu estava criando o caso com todo mundo, brigando com todo mundo, no meu trabalho, em casa, com meu marido, com meus filhos, porque eu estava obsediada. Aí eu fiz um tratamento lá no Harmonia, levaram o obsessor, agora está tudo em paz em casa. O que está errado nessa fala? A gente botar a culpa no coleguinha. Então, eu estava agressiva porque eu sou agressiva. Nenhum espírito obsessor inventa ou cria coisas que eu não sou. Ele acentua, ele potencializa. Evolução, né? Então, a gente tem que também esquecer isso. É a história do álcool. Ah, eu falei porque eu estava bêbado. Falou porque estava dentro de você e você botou para fora enquanto estava bêbado. Então, ah, eu cometi isso, 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 essa ação porque eu estava obsediado. Cometeu porque o espírito cutucou justamente no seu fraco e potencializou aquilo e você botou para fora. é o mesmo processo. Aí, vamos lá, cadê ele, meu amigo? Vamos aqui, para o que você já falou dez vezes e agora a gente chegou no slide. As várias expressões do mesmo problema. Então, de desencarnado para encarnado. É o que a gente fala aqui o tempo todo. Mas a obsessão também acontece de encarnado para desencarnado. De nós para o lado de lá. ela também acontece de encarnado para encarnado. Ela também acontece de desencarnado para desencarnado. E também temos a auto-obsessão. Vamos ver cada uma delas? E a obsessão recíproca. Desencarnado para encarnado. Então, trouxe ali, não tinha como não trazer briga de casal. Briga de casal. Cai um pouquinho no que ela disse aqui. Eu já estou irritado. Me irritei no meu trabalho, me aborreci com alguma coisa. Aí eu chego em casa, meu marido falou alguma coisa que em outro dia, em outro momento, não ia me atingir. Mas como eu já cheguei irritado, cai no caso dela ali também, eu já estou trazendo da rua essa irritação. ele falou qualquer coisa e eu fui para cima dele igual uma leoa. O que eu fiz com a minha vibração nesse momento? Botava aqui e foi para o pé. E aí é o momento, é a brecha que se tem realmente um obsessor, aquele cara que está ali só esperando a sua falha para te pegar no bote, com a intenção realmente de causar o problema? Chegou, está ele ali gritando no ouvido do cara. Então, na hora da briga, você vai falar dez coisas que você jamais falaria. Ah, porque ele botou na minha cabeça e eu falei? Não, porque já estava em você, mas você não falaria num outro momento porque você não é assim. Mas pertence a você, faz parte do seu todo, faz parte dos seus arquivos, faz parte do que você é. Mas eu não ajo mais assim. Hoje eu não tenho coragem de matar ninguém, mas eu já devo ter matado várias pessoas em outras encarnações. E vírgula, não sei se eu não teria coragem de matar ninguém. Se botasse uma pessoa para matar meu filho em alguma situação, eu mataria na mesma hora. Porque é reflexo e instinto materno. Eu acho que eu mataria, talvez eu não mataria. É aquilo que a gente diz assim, se você vai ser assaltado, o que a polícia recomenda? Não reaja. Não reaja. Mas se você está no carro, um filho seu, um bebê, você não vai reagir? Você não vai tomar atitude? Vai. Então, é nesse aspecto aí. Certo? Então, a obsessão acontece de desencarnado para encarnado. É mais comum. De encarnado para desencarnado. E essa também é muito comum. Aquelas pessoas que morrem, desencarnam, e a gente não deixa a criatura embora. Fica ali o dia inteiro. Não é saudade, viu, gente? Não é luto. Luto, todo mundo tem que viver. É necessário, é saudável viver o luto. Psicologicamente falando, a gente não pode pular as etapas do luto. O luto tem cinco etapas e a gente tem que viver ela. A gente tem que viver. eu não sei exatamente quais são aqui a ordem, mas a saudade, a tristeza, a negação, a gente passa por um momento de negação até chegar na aceitação. Então, a gente tem que viver esses momentos todos do luto. É saudável. O que não pode acontecer é você ficar. Tem gente que tem o quarto do filho arrumado, o filho já desencarnou há dez anos. Tem gente que bota, eu conheço uma pessoa, conheci, que botava o prato do marido todo dia na mesa quando fazia o almoço. Então, o que é isso, gente? Obsessão. Isso é obsessão. Então, a pessoa está querendo ir, mas não consegue. A gente precisa entender o seguinte, quando desencarna alguém do nosso convívio, por exemplo, desencarnou a minha mãe. Eu estou morrendo de saudade da minha mãe, chorei, fiquei com saudade, blá, 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 eu estou com saudade da minha mãe. Minha mãe que partiu vai estar com saudade de mim, do marido, da irmã, da outra irmã, do outro irmão, da casa, do cachorro, das plantas, dos amigos. Para quem parte, é muito mais doído do que para quem fica. Quem fica, fica com saudade de uma pessoa. Quem parte, parte levando saudade de, sabe, lá quantos. Então, o desequilíbrio espiritual e mental dessa pessoa está muito maior do que o seu. E se você fica ali mantendo aquilo ali, não se conformando, e você está obsediando. Então, essa é uma outra forma, daqui para lá. A gente fala de lá para cá, mas tem daqui para lá. Diga. Eu estou vendo essa imagem aí e existe a cultura de pessoa ir para o cemitério no dia dos finados. E aí, acredito que todo mundo baixa um pouco sua vibração ali, ou com saudade, ou com tristeza. Não seria uma facilidade para poder levar alguns para casa? Eu não sou muito a favor desse ritual. Isso tudo vai do seu comportamento mental. Tem gente que, por religião, por exemplo, os católicos acreditam nesse dia da homenagem, dia de finados. Então, vai lá, põe flores, acende vela, não sei o que. Se você está indo lá como uma homenagem, beleza. Você não está abaixando a sua vibração. O que você não pode é ir com esse sentimento que eu falei anteriormente. Então, muitas religiões tem, acho que é no México, tem o dia dos mortos, que é festa. Eles fazem festa, comida, festa, não sei o que. Quer dizer, eles não estão com a vibração de tristeza, de apego, porque o que traz a obsessão é a não aceitação e o apego. Ele não devia ter ido, ele não morreu, eu queria ele aqui, que falta que ele me faz, blá, 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 blá. Isso é a obsessão. Agora, as pessoas que têm um outro tipo de religião e que vão lá no dia de finados prestar essa homenagem, se vai com o coração, com a mente, numa outra vibração, sem problema nenhum. Alessandra, encarnado para desencarnado, pelo que foi colocado, a palavra prejudicar qualifica bem a intenção como obsessão. Mas o encarnado para desencarnado, geralmente, quando é saudade, etc., não vai ter essa intenção de prejudicar. Não, aí é só uma influência espiritual. Aí é influência, né? Sim, é isso mesmo, exatamente isso. Encarnado para encarnado, eu também tinha que trazer casal de novo, né, gente? Porque, mas tem de mãe para filho, né, tem de sogra para nora, né, não vou dizer de genro para nora, não, porque genro e nora geralmente se dão bem, mas sogra e nora é um problema. Eu quero fazer uma pergunta. Eu estou assim, certo? Eu não me conformo com a morte do meu marido e lembro de tudo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Está obsediando o pobre, coitado. Tudo me faz lembrar. Tadinho dele. Vou para a cozinha, se eu vou para o jardim, eu me lembro, qualquer lugar da casa. Um ano e dois meses. E eu não me conformo com a morte dele. É, existe uma diferença entre a gente lembrar, né, eu falei para vocês da minha mãe, minha mãe já tem mais de 10 anos que dizem que não, mas eu me lembro dela em todas as situações, né, assim, em todas as situações que eu digo assim, ah, eu digo assim, ah, se minha mãe estivesse aqui e faria isso, cá, 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 cá. Porque minha mãe era uma pessoa muito engraçada, né, então todas as situações ela tiraria de forma na esportiva. Então, isso é uma lembrança, né, aí me preocupa quando a senhora diz assim, ó, eu não me conformo com a morte dele. Aí, é para se preocupar, né, a gente lembrar das pessoas, né, ah, ela faria isso, ela diria aquilo, ela faria, se tivesse aqui, né, ah, minha mãe, ah, esse prato aqui minha mãe fazia, que era uma delícia, né, isso é uma lembrança, a pessoa conviveu, faz parte da sua história, né, agora, não se conformar, não existe, né, a senhora tem que ir mudando esse seu pensamento, essa sua vibração, essa sua ótica, porque se nós somos isso, daqui a pouco a senhora está indo também. Então, né, e a gente já foi, já voltou quantas vezes, né, lembra que eu brinquei com vocês, eu perguntei, há 90 anos, aonde que estava todo mundo, né, onde que a gente estava há 90 anos atrás? Todo mundo do lado de lá, agora, a gente está do lado de cá, daqui a pouco a gente está do lado de lá, daqui a pouco a gente está do lado de cá, né, então, é, eu espero que no caminhar aí da sua Uli, esse, esse pensamento de não conformismo vá se dissolvendo, porque é uma coisa que está, que provavelmente começa a prejudicar tanto a você quanto a ele, né, e se o seu amor é tão grande assim, não é para estar, você vai gostar de saber que ele está sofrendo? Né, a gente, quando a gente tem que pensar nisso, quando a pessoa parte, a gente quer que ela esteja bem, junto de outras pessoas, né, que também fazem bem, eu costumo dizer assim, quando a gente desencarna, né, quando uma pessoa desencarna, do lado de lá, tem um monte de gente fazendo festa, porque para eles, o desencarne daqui é o renascimento lá, né, e quando as pessoas desencarnam para cá, se despedem das que estão lá, então, são os dois lados da vida conversando o tempo todo, né, então, muitas pessoas ficam alegres quando as outras chegam lá, não só dessa encarnação, né, mãe, vó, não sei o que, mas de outras encarnações, outras afinidades, outros amores que a gente teve em outras vidas, os lados se conversam o tempo todo, né, é um pouco o egoísmo da gente pensar que foi só essa vidinha aqui, né, ela foi só minha mãe, não, ela foi mãe de muita gente, já foi filha de muita gente, tem muita gente que ficou feliz quando ela retornou para lá, muita gente que ficou triste quando ela saiu daqui, mas essa condição vai mudar daqui a pouco, daqui a pouco eu desencarno também, ela reencarna e a gente vai se encontrar em outros papéis, é nisso que a gente tem que ir trabalhando a nossa cabeça, ok? Vamos lá. De desencarnado para desencarnado, né, então, lá do outro lado, os desencarnados também se influenciam, né, se tem alguma, algum problema entre duas pessoas e elas desencarnam, elas também se influenciam do lado de lá, mesma forma, o mesmo processo, tudo igualzinho que eu falei até agora, né, então, espíritos endividados e compromissados entre si, através de associação de idêntico padrão vibratório. a obsessão recíproca. É aquela obsessão que vira um processo tão acorrentado como está ali mesmo na imagem, que vira uma simbiose, um não consegue mais viver sem o outro, né, e isso aí tanto vale para encarnado quanto para desencarnado, né, é aquela, aqueles relacionamentos doentios que a gente fala, e aí também, de novo, vou trazer para o relacionamento de casal, né, tanto de homem com mulher, quanto de homem com homem, de mulher com mulher, enfim, de relacionamento amoroso, né, aquela coisa que você está vendo que não está dando certo, que não vai dar certo, mas uma pessoa não consegue se desvencilhar da outra, de jeito nenhum, são espíritos ali se influenciando mutuamente ali naquela simbiose, né, precisa, como a gente conversou aqui, dar um basta, dar um corte, daquela, de todas aquelas formas que a gente falou anteriormente. E a auto-obsessão? Na auto-obsessão, a princípio, não tem nenhum outro espírito te influenciando, é você com você mesmo, né, é o seu espírito que está se punindo por alguma coisa, geralmente por culpas, por traumas, por situações bem densas, bem dolorosas, né, que a gente viveu, ali está dizendo, remorsos, culpas, né, situações minhas, né, que eu me culpo, eu me chicoteio, eu me puno, né, e obviamente quando eu entro nesse estado, eu estou baixando a vibração, baixando a energia e atraindo, aí sim eu posso estar atraindo para perto de mim pessoas de igual vibração, que vão potencializar isso. mas ela não se inicia com uma outra influência, a influência sou eu comigo mesmo, certo? E aí tudo bem? Então, o processo obsessivo começa com a sintonia, o envolvimento fluídico, lembra que eu trouxe no outro slide, e aí se dá a obsessão. Aí a obsessão a gente abre, obsessão, influência espiritual, certo? Alguém vai perguntar? Alessandra, é só, não sei se faz parte do contexto aqui da aula, a diferença de obsessão e possessão. Então, esse termo caiu por água abaixo, a gente chama subjulgação agora, certo? Então, você perguntou bem na hora certa. Kardec trouxe, estabeleceu para a gente uma classificação dos graus de intensidade dessa obsessão. Então, obsessão simples, aquela que eu falei, que eu brinquei com vocês, que todo mundo tem, vai ter, se não teve, igual gripe, dor de cabeça. todo mundo passa por essa experiência durante, várias vezes durante as nossas encarnações. A fascinação, que é um grau mais acentuado, e a subjulgação, que antigamente as pessoas chamavam possessão, e algumas religiões ainda usam esse nome, certo? Vamos ver cada uma delas. Então, o grau de intensidade, olha lá, da obsessão simples. é uma influência simples, vibrações energéticas, aulas que se mesclam. Na fascinação, aquela linhazinha que eu coloquei ali em volta, é para vocês terem uma ideia, uma simbologia de como esse campo vibratório vai se envolvendo. Então, na simples, estava distanciada, na fascinação, elas já começam a se entrelaçar. Aí, a pessoa já fica com o domínio de vontade, confiança cega, não considera invasão. Então, na obsessão simples, que é a que eu falei para vocês que acontece várias vezes durante a nossa encarnação, como gripe, dor de cabeça, é o que a gente passa todas as vezes. Quando a gente chega na fascinação, o espírito já consegue dominar mais a sua vontade, já é um entrelaçamento maior do nosso campo energético, do nosso campo fluídico, é o segundo grau da obsessão. Então, o que a gente diz? Percebeu, teve aquela percepção que eu falei para vocês? Você está se percebendo diferente? As pessoas sinalizaram alguma coisa para vocês diferente? Procure ajuda. Espiritual é a mais indicada, mas se você não é espírita, é de outra religião, procure qualquer ajuda que vai mudar o seu campo vibracional, a sua mente, a sua energia mental para que isso se dissolva, para que essa influência deixe de acontecer, para você não ir para o segundo grau, que é a fascinação, porque já é um grau mais intenso, é quando as pessoas já te falam que está acontecendo alguma coisa e você já não aceita. Aquele grau de alerta já não serve mais para você, você não aceita mais isso. e aí depois disso tudo vem a subjugação que ela trouxe ali como possessão, que é quando praticamente uma pessoa já é a outra, já toma, o seu livre-arbítrio fica enfraquecido, paralisia da vontade, hipnose profunda. São casos assim que também são muito confundidos às vezes com alguns casos de distúrbios, de surtos mentais. Alguém trouxe isso aqui em alguma aula de mediunidade e eu falei que na aula de obsessão a gente ia entender melhor. Quando a pessoa entra num grau de subjugação, às vezes a gente recebe o nome de fulano surtou e chama ajuda médica e tal e é um grau de obsessão que realmente tratamento espiritual não vai resolver mais sozinho. Quando a pessoa entra num grau de obsessão de subjugação, ela já precisa de três intervenções. A primeira é a espiritual, depois é a psicológica, a terapia, para quê? para mudar essa vibração mental e psiquiátrica, ela precisa de intervenção medicamentosa, senão ela não vai sair desse grau de obsessão de subjugação. Certo? Então, nós que estamos aqui na ULE, que vocês que estão estudando, fiquem alertas a isso, que é para não ir piorando. É como qualquer outra doença. se você sente uma dorzinha de cabeça um dia, dois dias, três dias, uma semana, quinze dias, e não vai procurar saber o que é, provavelmente vai piorar. E aí, depois de quinze dias você foi procurar um médico, ele vai dizer, olha, se você tivesse procurado um dia atrás, ia ser esse tipo de tratamento. Agora, você já vai precisar ficar internada para tomar essa medicação venosa, porque medicação oral não vai servir mais, e tal, 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 né? E se você não procurar um médico em quinze, vinte dias, você pode cair e ter um ataque no meio da rua. Estou falando de doença. Você pode ter um aneurismo ali, né? E ou morrer ou ficar num estado muito grave. Obsessão a gente traz para o mesmo caminho. Os primeiros sinais, procure uma ajuda, porque senão o grau vai aumentando. Certo? Estou falando de obsessão. Aquele momento que o espírito está com a intenção de te prejudicar. Certo? Influência espiritual a gente tem o tempo todo que não está com essa intenção, apesar de prejudicar. Isso a gente entendeu todo mundo, né? Então, vamos lá. Então, Adenauer diz, está no livro de vocês, por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quita essenciada e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Isso aí já na subjulgação. Lembra que eu falei para vocês que o perispírito tem sensores muito maiores do que o corpo físico. Então, por aí, os espíritos caminham. Então, vamos lá. Na obsessão simples, essa influência sem domínio da personalidade, interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado e não altera a sua personalidade. Todos nós passamos por ela. Então, onde atua? Na atitude, na afetividade e na cognição, vontade, emoções e raciocínio. Ok? Na fascinação, o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, apoderando-se sutilmente de sua mente, mais duradoura e mais intensa. A pessoa age de forma sem questionar e também, na maioria das vezes, nesse processo, não aceita a opinião de mais ninguém. Ok? E age aonde? Na personalidade, no campo emocional e na expressão verbal. despersonalização, afeto inapropriado e emite opiniões que não é comum da vida dele, do cotidiano. E na subjulgação, já lascou tudo, vocês já estão vendo ali os palitos, tudo queimado, ocorre quando a vontade do indivíduo é completamente tomada por outra, provocando desajuste social e inconsciência do eu, ocorrendo assim a supressão da vontade do obsediado. perde a capacidade de decisão e o senso da realidade. Atua do eu e na atividade, pensamento e realidade, consciência e vontade. Agora ficou todo mundo quietinho, todo mundo me olhando com o olho arregalado. E aí, que eu falei que você adiantou o slide que era lá do final, os fatores que predispõem à ocorrência das obsessões. As imperfeições morais, que é assim que Kardec chama, que foi tudo isso que eu falei, raiva, ciúme, tristeza, que todo mundo tem. O equilíbrio emocional, o álcool e entorpecentes em geral, todas as drogas que eu falei aqui para vocês, ambientes e os complexos. Certo? De tudo, esse slide aqui é só, o que eu trouxe lá para vocês, que a gente já falou, vários deles. Opa, deixa eu voltar aqui. Ideias negativas, medo, ciúme, avareza, calúnia, tudo isso que a gente conversou aqui, que são o que Kardec chama de brechas psíquicas. Quando a gente abre alguma portinha dessa, é o momento da conexão. Certo? E aí, o que são os complexos? Daquela lista toda que passou no slide anterior, nós falamos de todas, só não falamos dos complexos. Os complexos psicológicos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando ao nosso aparelho psíquico, à mente, pela mesma tonalidade afetiva. ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Essas são as palavras de Adenauer, então eu vou falar agora as palavras de Alessandra, mais simples. O que são os complexos? É como se na nossa mente tivesse um monte de gavetinhas, gavetinhas das emoções. Então, na minha infância, eu passei alguma situação que me trouxe uma certa emoção. Humilhação. Eu passei alguma coisa na minha infância que eu me senti humilhada. Foi guardado lá na gavetinha da humilhação. Aí, na minha adolescência, eu passei uma outra situação que me trouxe a mesma emoção, que Adenauer chama ali de tonalidade emocional, que ele fala, afetiva, tonalidade afetiva. Eu passei por uma outra situação que eu me senti humilhada. Guardou lá na gavetinha da humilhação. Na vida adulta, eu passei por outra... E aí, durante a nossa encarnação, encarnações, porque isso está na mente, e a mente está no perespírito. E o perespírito armazena arquivos de todas as encarnações. Não é isso que a gente aprendeu? Então, os complexos são como essas gavetinhas que ficam guardadas lá na nossa mente, por situações que nós vivemos durante as nossas encarnações, e nos trouxeram a mesma tonalidade afetiva. Então, todas as vezes que eu me der de frente com uma situação que vai me trazer a emoção da humilhação, que foi a que eu trouxe de exemplo aqui para vocês, eu vou ativar esse complexo. E aí, a gente ouve, os psicólogos e tal, trazem os complexos de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de herói, complexo materno, complexo paterno, tem um monte de tipo de complexo, que são coisas que a gente não demonstra. Se eu perguntar assim, você tem complexo de superioridade? Você vai dizer não, porque você vai achar que isso é uma coisa ruim. Não, eu não me sinto superior a ninguém. Mas você tem. Está guardadinho lá. É a coisa, o exemplo que eu dei aqui deu elogio a aula da pessoa. Então, eu tenho, está lá guardadinho. E quando eu passo por alguma situação que abriu lá aquela gavetinha daquele complexo, eu abri as portas do meu inconsciente para essa conexão. Então, a literatura espírita, especialmente, a Denauer, que junta muito o espiritismo com a psicologia, faz esse link, nos diz que os obsessores usam os complexos psicológicos que cada um de nós temos como veículos de transição nessa obsessão. Ok? Entenderam isso direitinho? Então, vamos lá. E aí, eu pergunto a vocês, quem eu estou atraindo? Quem vocês acham que estão atraindo no seu dia a dia? Atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa missão mental. Foi tudo que eu falei aqui o tempo todo. Então, se eu acordei preguiçosa, eu vou estar perto de alguém preguiçoso hoje. Eu não vou estar perto de alguém com energia, cheio de vitalidade, cheio de energia. sua frequência energética diz o que a sua vida é hoje. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida. Mas, o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. Então, quem eu sou, como eu me comporto, como eu sinto, como eu reajo frente a essa ou aquela situação. O meu autoconhecimento é a resposta para se eu estou bem acompanhado ou mal acompanhado. Lembra que na aula de mediunidade eu brinquei com vocês, falei que no espiritismo a gente diz diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Que é o contrário do diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, quem eu sou determina quem vai estar à minha volta, encarnado ou desencarnado. Os meus amigos, o meu círculo de amizade, normalmente são pessoas que se afinizam com as mesmas ideias que eu tenho, com os mesmos propósitos que eu tenho, com as mesmas coisas que eu faço. Se eu sou da farra, do cestor, do bebê, do balada, do dançar, eu vou ter amigos assim. Se eu sou a pessoa que gosta de estar aqui numa harmonia, de fazer aula, de estudar, de não sei o quê, são as pessoas que vão estar no meu círculo de amizade. Eu, a minha casa, a minha e do Luiz, as pessoas que frequentam a minha casa são pessoas que têm as mesmas ideias que eu, os mesmos propósitos que eu. Lógico, vez ou outra, tem pessoas que estão na minha casa que nem são espíritas. Por exemplo, a gente tem amigos evangélicos, amigos católicos, que não precisam deixar de serem nossos amigos por causa disso. Mas, mais frequentemente, vamos dizer assim, 80, 90% do nosso tempo, nós estamos com quem se afinizam conosco, com o nosso, com quem eu sou. Quem eu sou é o que eu emito para o universo. O universo entende energia e não palavra. Certo? Então, a gente pode circular por todos os ambientes, a gente pode conviver com diversos tipos de pessoas, de espíritos, mas, constantemente, quem vai estar perto de você são as pessoas que você atrai para perto de você. As outras vão ser repelidas. Certo? Esse é o processo da obsessão. E aí, lá no blog de Adenauer, ele botou um dia esse texto aí, que não é de obsessão, mas eu achei que ele se encaixa para a nossa aula, por isso eu trouxe para vocês, que chama Perfume. Ele diz assim, o que você exala, qual o cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, os franceses, os suaves, os fortes, os clássicos, mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Então, não fala de obsessão esse texto, mas fala do que eu falei para vocês aqui o tempo todo. Qual é o perfume que a gente anda exalando? Vamos transformar esse perfume para a palavra energia. Qual é a energia que eu mando mandando para o universo? Como as pessoas me enxergam? Uma pessoa legal, alto astral, com o bem no coração, como a Denauer diz ali, boa, ou uma pessoa rancorosa, chata, agressiva, baixo astral, triste. Como que as pessoas andam me enxergando? Aí, se eu não tenho essa resposta, então eu me pergunto assim, quem são as pessoas que me circulam? Quem são os meus amigos? Eu ando reclamando demais dos meus amigos? Eu ando vendo defeito demais nos meus amigos? Se eu não estou gostando das companhias que eu estou tendo, é porque eu estou atraindo elas para mim. Então, alguma coisa está errada aí. Eu preciso mudar. E a Denauer chama aí nesse texto de perfume. Então, semana que vem, que a gente vai falar sobre desobsessão, eu quero que vocês tragam essa resposta. Vão pensar aí, tem sete dias para vocês pensarem. Qual perfume eu ando exalando? Como é que vocês vão saber essa resposta? Olhando em volta. Do lado físico, e do lado espiritual. A sua história. Ah, eu senti alguém dentro do meu quarto. Qual foi o sentimento que essa pessoa me trouxe? Qual foi essa sensação que a pessoa me trouxe? O que eu senti? É a pessoa que está me rodeando. Se ela está perto de mim, é porque eu estou chamando. Chamando de que forma? Atraindo através da minha energia. Então, tanto o encarnado quanto os desencarnados, quem são as pessoas que estão perto de mim? qual é o perfume que eu estou exalando? Vamos pensar nisso? Semana que vem vocês me respondem. Tá bom? Um beijo e até sábado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto